E... vamos lá! O conhecimento da horticultura e seu papel em várias práticas arcanas me impressionou muito. Meu impulso licencioso deu caminho a respeito profissional e, juntos, começamos a plantar, arrastar e arrastar. Pô, mas desse eu passei em mil, eu fico preocupado, velho. Meu dinheirinho. Tem... método... na corrupção wilde aqui. Ela tem uma forma, tanto malvada e malvada. A natureza, sua própria vítima à corrupção de spread. Agora formada com desintento. A luz, a promessa de segurança. Passem essa vantagem. Dê-lhes nenhuma corrupção. Então, vamos lá... Vire, meu, me característica. Vamos lá. O melhor.... Comこれ e a ultrad impressed. Essas são as situações interessadas. A principalmente, cerca de 2 contas a 2. Mam fontes?" Usei um negócio que pega em área e ele curou só um Compreensível Isso ai é osso em Bater no corpo e não alcança nada Eita Natas voltei, tinha que colocar as mãos para os cachorros Eu não vou conseguir bater nesse bicho aqui então Tem que esperar ele aparecer, senão eu vou ficar aqui apanhando para sempre Tome ele O cara apareceu né, cor Eu joguei esse aqui que curou em grupo e só curou ele Fonte pura Acondicionado Por que não revelou ali? Eu duvido que ela está ali então eu vou seguir o caminho para cá para evitar todas as batalhas necessárias 105% Ai meu mouse sumiu Ai meu mouse sumiu Dinheiro, adoro dinheiro Dinheiro Oxi O que? O que? O que? O que? Nada aqui Vamos ver aqui Pode ser reconhecimento que eu não sei em quando que eu devo acampar Esse cara é chato Do? O que? 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 Nossa o cara está com um monte de vida Aí é foda Toma ele Beleza, o estresse está livre Muita proteção esse bicho aqui Na sala mais distante Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Segundo essa lógica Eu estou indo na bruxa A do caldeirão Um de vida também? Não, seis Dois a três de dano é muito pouco Agora morreu Ah, não acredito nisso É muita proteção É muita proteção Acho que sim, se o nome delas está em inglês então deve ser que pode Continua a onselha Destrua eles É, se ela colocar o golem ela não vai ter uma refeição muito agradável Mas aí é com ela Tome-lhe 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 Pedra é nada Vai ter ferro no rinho Atordoado Mais uma cura aí Estas criaturas de negras podem ser fechadas, podem ser batidas. Na verdade eu podia usar o guarda do golem, porque ele pega os dois ultimos e usa o guarda do ornstein do golem, ai todo mundo que bater, qualquer um vai tomar revide, pela lógica. Acho que funciona. Vou fazer o teste depois. É nível 3, tá, veterano. O que que foi isso? Limo grande. Ó, eu uso esse daqui, certo? Vou estar guardando os dois. Ah não, está sendo protegido pelo ornstein. Eu tenho que usar antes então, porque não está substituindo. Mas, teoricamente ele deveria estar fazendo isso nos dois. Vamos matar um desses aqui, né? Bora, acho que ele vai puxar um slime grandão. Meu palpite. Vamos descobrir. Ele não aturdou, né? Ele não aturdou, né? Então... Toma ele. Dá pra acertar esse ali então. Ah, o primeiro skill dele dá menos dano. Uma vitória. Talvez o ponto de mudança. O que o jogo fala, enche. Aqui, ó. Quer ver? Esse aqui dá de... Na verdade o dano não está trocando pela skill. Mas esse aqui está de 2 a 4. E esse aqui está dando mais. Outra fonte pura. Pura mente merda, que não faz nada. É que esse aqui ele cura pouco mesmo, Tanatos. Esse aqui, esse acordo do sol aqui, ele cura menos por causa da cura dele. É diferente da Vestal. Tá demorando pra vocês querem fazer a aparição, né, velho? Carente vocês. Nossa! Você errou, mano. Aí não pode. O bicho já puxou sangue e ficou gordinho, né? Quase morto. Só acertar um laser aí, velho. Ou uma flash, qualquer coisa. Aqui fica melhor. Mano, 86% de chance de acertar o cara. E o maluco me era. Agora vai, hein. Power! Aí é os... Caralho! 보이는. Eu vou, Galera! Não, agora vamos se finalizar. Entende? Umu! Umu! E aí? Eles merdaplas! Lataplas! Carente! Carente! Pelo amor de deus, atordou a um aí, velho. Obrigado. Só pra dar uma força aí que você é louco, velho. Ai, todo mundo tá errando tudo, velho. Caralho, parceiro. RNG mandou abraços. Vixe, acho que o meu lanche chegou ainda, deixa eu ver aqui. Ah, não, só pra avisar que você vai pra entrega. Daqui a pouco eu vou ter que ali pegar, hein, rapidinho. Ah, se a galera errada tá aqui na bruxa, adeus, velho. Ah, velho. É isso que dá, demora tanto pra matar os malucos, é isso que acontece. Que pariu, velho. Agora que já pegaram a maldição aí, pode matar, gente. Vem, velho. E aí Ah, e aí E aí Mais chances de virtude e 5 PV massas. Por que essa região de mapa aqui tem muito obstáculo. Se a conta estiver certa, vamos ver. Bem onde tem a sala secreta é onde tem batalha. Não queria fazer batalha antes de ir pro boss. Mas não na sala secreta. Não teve rerun, o mestre não deu cena de vida desde ontem. Ele visualizou as mensais da gente agendando o horário, mas não falou nada. Hoje também não falou nada, então paciência. Cabeça do Arthur. Compreensível. Vou voltar pra cá e fazer o caminho por cima ali, não vou fazer batalha antes de boss não. Vamos ver. Tochinha da massa. A posição aqui está errada. Beleza, achei um mapa do lugar que já tem toda a visibilidade. Visibilidade. A espalha sem o kindling. É um objetivo sem a esperança. A espalha sem a esperança. Tá, esse daqui. Aí Dynamic Duo a gente joga no Soler, eu acho. 10 esquiva, 4 combates. Se bem que joga esse aqui no Golem. Aí, 7% de crítico, reduzir stress, curar e mais proteção. Já está com 10% de proteção, né? Mais PV máximo, seria bom. Chance de virtude, reduzir stress em 100. Deixa eu ver, eu tenho 3. Dá pra usar qualquer outro que eu queria usar. Esse daqui. Dá pra usar. Vamos usar esse de chance de virtude do Ornstein. Porque ele é o que está com o stress mais alto aqui, ó. Nossa. O bagulho aumentou o stress, meu caralho. Não aumentou. Beleza, beleza. O negócio está aqui que reduz o stress, velho. Ah, não. E aumenta. Ah, foda-se. Agora então... Pô, velho. Eu juro que eu li e reduzo ali, mano. Ali, ó. 15% de chance de virtude. 4 combates. Reduz o stress em 100. Se aflito, aumento o stress em 100. Eu não estava aflito. Eu não estava aflito. Que porra é essa? Ah, dai, ó. Eu não sei ler. Respeita, mano. Aflito é depois que atingir o stress em 100. Que fica com esse status aqui, ó. Quando passa 100. O bruxo está aflito. Uma estrela do bruxo está nascido. Vamos estressado mesmo, velho. Para dar uma chance para a bruxa. Senão não vai ser muito fácil. Velha árvore é bandagem. Eu não tenho bandagem. Salve, salve, bruxa. Mano. Destruir o caldeirão é possível. 80% de proteção. Então, estoura ela. Aqui eu vou ficar spamando cura. Porque se ela jogar no caldeirão, talvez a gente consiga poder atacar isso. Vamos ver. Aí... Nossa, eu só tenho visão para bater na outra, velho. Aí, foda, hein. Bom, isso aqui tem que ser perfura armadura. Primeiro vamos ativar o revide do golem. Vamos tentar fazer o que eu falei de combo lá, velho. Aí... Na panela, solar. Pegou meu dano. Solar moeu. Caldeirão cheio. Ah, o caldeirão cheio tem 21 de vida só. Ah, suave, velho. Caldeirão só a gente te matar quando ele está... Quando ele está com... Sem nada. Toma uma Lining Dash para ficar esperta. Não, meu suporte. Não, meu suporte. Larga o meu suporte. Da fora também é a posição. Sempre a pessoa volta no primeiro aqui. Comissário Caldeirão. Agora ele não faz nada. De novo. Ufa, esquivou. Beleza. Hum... É, cara. Troca com ela aqui porque... Você não vai fazer nada aí na frente. Troca com o golem. Ativar o revide de novo. Bom, eu aceito essa skill aí. Solar para a panela, Solar. Estou fervendo, tão fervendo... Como fiquei assim... Um golpe de fogo... ... para o corpo e o corpo. Um golpe de fogo e o coração. Troca com ele aqui para eu dar o Lightning Pale... ... para eu acertar ela pelo menos. Boa, crítico. Ah, a panela tira, Tanatus. Larga o meu suporte, inferno. Tô tentando ativar o revídeo, mas tá difícil, toda hora alguém vai lá na panela É, o Matheus na empresa que a gente veio aqui, quase foi, por um turno Toma lixo Lightning Smash Ih, botou o Goro na panela, será que ele cabe? Ele cabe, ó Como é que é esse aqui, lá em boca, velho? Não tem espaço É, não tem Só testando Preciso de um dano aí, Soler, só um dano, velho Ih, rapaz Vou atrapalhar meu ataque, tá bom, velho Good bye Opa, mais uma planta Sim, eu gosto de plantas, como descobriu Vamos embora, que tem uma vampira pra cuidar Sim, eu sou vegano, com hambúrguer me esperando aqui, de picanha Sim, eu sou vegana, pode dar sim, tem um dano, vou tirar um dano Siga, hambúrguer de pêssego, nossa Na desesperação financeira, eu atrapalho um barulho com as coisas antiguas que surgiram em busca de nós quando quem estava certo. O preço deles era a entrega de um ídolo obscuro. E um outro item de mais importante problema. O pacto se enganou. Minas acompilidades me encontram de silêncio dentro da água branca. Um medo de estirar no meio da luz da luz da torcida me enganou uma notícia familiar. E me donou com inspiração maligna. A gente estava aqui em Paris. É, tem as invejões que vão dizer aí. Ah, você está indo na Lapa. Esse cara é engraçado, velho. Vamos para a direita aqui primeiro. Na verdade, espera aí. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Estou tentando esse aqui. Ih, rapaz. Ufa. Ainda bem que não temos tocha, né? Porque a Maggie foi tocar no altar ali do capiroto. Batalha, batalha aqui. A gente tem uma batalha de cara já. Quem vem lá. Ah, é que tem esse tubarãozinho, né, velho. Putz, esse tubarãozinho é foda, velho. Tá, vamos marcar o tubarãozinho. Tira a proteção. Ahn, agora que está marcado. Tira o certeiro. 33 na beiça. E aqui a gente usa... Burradão em área. Acertar o bicho lá atrás, conseguir. Aqui eu estou de boa de shorts, mano. Eu gosto de sentir friozinho. Dormir em tom de coberta. Nossa, velho. Melhor dos mundos. Flash de novo. Mais 20 danos. Porrada em área de novo. Já está usando guarda, bicho louco. Vamos usar a perturbação do cão. Putz, dois esquivaram, velho. Aí é foda. Queria dar sangramento nesse cara aqui, senão ia ficar jogando estresse em mim. De qualquer jeito, vamos ficar no tubarãozinho aqui. Ele está mais chato. Eita! Caralho, velho. Calma aí, moço. Caralho, velho. Foi quase hit kill, mano. Boa! Saiu a marcação. Era para matar, velho. Olha a marcação. Eu acho que o que éramos os inimigos de você mesmo. Que foi o que éramos nos inimigos? Talvez o perdão. Tanto que a gente vai chegar. Talvez o perdão. Não precisa encontrar o que éramos nos inimigos. Não, é. Mas, o que éramos nos inimigos? Ahn, esse aqui dá dano 2x4. Pelo menos pega nos dois, vambora. A visão, o final aproxima. Pirata Padawan, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. As ruas da guerra podem ser fechadas. Mas o grande Kogluge, o que é isso? permanece forte. Bom, esse aqui está guardando. Então vamos marcar esse cara aqui. Marcar a sonativa revide. É... Joga só a curinha aqui. Fica tudo um full life. Acho que a qualquer momento clareza o seu nome aqui embaixo do meu webcam. Ele está perto da ativação. Mas estou de olho aqui. Mas deve atualizar. Quanto rápido o tempo clareza. Então está marcado então. Investido do cão. Se o Rompiano tira proteção, né? Toma ele! Apenas o inimigo clareza. Olha, duas Safiras. Agora é só pegar a Ruby e eu faço a Carnage. Ah, não. De novo. Você estrela. Mesmo combinho, velho. É, agora atualizou o nome. Mesmo combinho, cara. Os caras não param. Já manda isso aqui para tirar a proteção dele. O bicho é muito tanque, velho. Marca. Tem que começar a sacrificar aqui para tomar dano de estresse, né? Porque tem outra forma. O cara chegou bravo, velho. Follow Prime. Absurdo, velho. O famoso chegou na voadora, tá ligado? Chegou com um pé e mandou o outro em seguida, velho. Tem um foco em Sven de cruzeiro, impossível passar aqui no Dark Sub. É, ele não é o cruzeiro, pirata. Ele é uma classe específica para o Sven. Mas, valeu. A gente está com muita classe aqui, velho. Que isso? Eita porra, velho. O cara ficou bolado do nada. Boa. Aqui... Vamos ativar a força divina. Aumentar nosso dano aí. Que a próxima é porradão franco, velho. Uuuuui. Papai, toma essa. 31 crítico. Perceba. Eu deixo em paz. 67 críticos de STHS. Usa isso aqui. Despega esse engramento aí. Não. Porradão agora. Cura em grupo. Nossa, agramentos acontecendo aí. Todo mundo full life de novo. Easy peasy, lemon squeezy. É... Tá a marcação... Putz, eu não consigo marcar isso. Vou dar uma flechada nisso aqui. Aí vai acertar o outro. Pô, 9 graus eu só peguei quando eu fui pra Campos do Jordão, mano. Fui lá uma vez. Lá no lugarzinho caro da porra. Mas enfim. Eu fui lá, acho que eu peguei 7. A melhor nerp da temperatura que eu já passei, velho. Nossa, uma maravilha, cara. Os bichos estão da crítico. Tá difícil de conseguir controlar esses 3 aqui. É menos 2 na praia. Aí é foda. O bicho tá com 1 de vida. Compreensível ter um bom dia. Fala que eu perco tanto tempo com o tubarão desse confronto aqui. Que aí o meu stress aumenta pra caramba com esse carinha aqui, viu? Morre, desgraça. É, deixa isso aí. Tá, agora a gente vai... Pra cá, que aqui não tem o boss. Alguém vai chegar no boss. Retrato. Retrato. Retrato pode substituir por... Vê esse negócio aqui. É... 90%, 70%, 105%. Conhecimento, vamo lá. Na próxima tem uma batalha. E o boss tá aqui. Perfeito. Vamo fazer essa batalha aqui. A gente acampa ali. E vamo direto pro boss. Que é pra não arriscar. Estão esperando por ser perdido. Por favor que não seja mesmo o combinho do inferno. Obrigado. Vou aguentar mais que o tubarão lá, velho. Tu tubarão do inferno. Não tordo, por favor. Não tordo, por favor. Beleza. Muito bem, Sven. Porradão. Você não consegue jogar flecha ali, né? Então... Vamo marcar esse cara aqui que é o que vai dar esse break. E... Dá uma flechada aqui, ó. Você é o golem, Gotry. Ative você com um golem. Já que você gosta sempre do seu... Parrudão dos times... Não tinha ninguém mais parrudo que um golem. Ok, tá protegendo o carinha ali, né? Muito bom. Ahn... Proteção, mais chance de crítico. Buffar todo mundo aí. Aí agora joga nesse cara aqui. Tem que matar esse carinha aqui. Proteção 75%. Só usar a marcação aqui desse cara aqui. Plau. Menos 27. Golem, pô. Atira laser pelo olho. Dá espadada pra atordoar. Muito bom, Clássico. Deve contar, né? Eu atirar nesse aqui e o dano vem pra esse marcado. Deve contar. Ficou bom de marcação. Ahn... Rompei Elm pra tirar mais proteção. Agora tá 30%. Tava 80%. Mordidinha. Dois de vida. Morreu. Dê o pô. Não é ruim. Não é ruim. Com licença. Tinha a hora que você descansa. Não é happening. É ruim. Ótimo. Tem que tentar comer os dedos do mundo. Foi lá. Laser, você atira laser, pô. Que isso? Lumos do lutador. Bom, vou ter que usar a bandagem aqui. Não tem espaço para trazer isso. Dá para trazer no lugar desse. Isso aqui não precisa. Sangue também não, porque todo mundo é de boa. Baú de herança, chavezinha. Pode... Deixa eu só gastar essa tocha 500. Põe aqui. Põe aqui. Acampamento. Preveni buscar noturno com ele. Dia do cão. A chance de receber crítico, menos 10%. Mais resistência de movimento, menos 105% de dano de estresse. Seria bem útil. Mais 10 de prisão, mais 10 de esquiva. Quatro combates. Manda-nos bem esse aqui. Eu acho que vou me arrepender de fazer isso, mas vambora. Aí dá para reduzir o estresse. Vem que peraí. Solta isso aqui não. Vou apertar de novo, né? Ahn... Todos os companheiros dão estresse em 10, menos dano de estresse aqui, por favor. Cão de terapia. Temos dois pontos restantes ainda. Não uso o martelo da tempestade. Não preciso usar esse aqui. Vamos tirar o estresse dessa aqui. Eu. Fique boa noite. Tudo bem? Vamos lá. Grande botinho. O que é um botinho, velho? Que diabo é um botinho? É, amigos. É chegada hora, hein? É chegada hora, amigos. Lá está ela. Lá está ela. Sereia provocante. Veja como ela é provocante. E o seu escravo. E óbvio que ela vai puxar... Uff! Ainda bem que ele esquivou, nossa. É óbvio que ela quer puxar o meu mais fudido, né? É isso aí mesmo, velho. É isso aí. 18, errado, botinho! ..... Sangre por favor. Sangre, sangre, sangre. Yes! Maré alta! Ah, não. Ela chamou esse cara aí, velho..... Flashinha nela Vai ficar só ela Enquanto que ela não joga proteção, foda-se Boa, damos um bom dano Sem grande novo, 4 de dano por turno Canal do Tiringa Que Ih, puxou nosso suporte Puxou nosso suporte, galera Aí azedou o cauda Dá pra usar um piamos, né Pelo menos vai pegar nesse cara aqui, mas Paciência, eu tenho que tirar ele Poder usar a perturbação do cão Pra prolongar o dano de Sangramento aqui, né Joga a marcação dos bichos aqui Devorar Caralho, que porra é essa, mano? Aí é foda, hein Aí é foda, mano Mandou a play da play, parabéns Invocou o cara pra tankar Puxou o suporte, mas mandou a play Mas a sua guarda acabou Então... Opa, acabou, glória Usa a marcação naquele cara ali pra tirar proteção É que ela nem tem proteção, né Mas vamos marcar pra aumentar o dano da caçadora depois Ela escutou temporariamente, mas por enquanto tá safe É, agora nem tanto Ela puxou agora um cara sinistro Ai Agora eu tô com medo Tá, aumentou a proteção Ainda bem que eu já atirei a pouco ali, né Eu acho Deve ser que sobreviveram Eles vêm agora Minhas 27 esquiva Não vai ajudar ninguém Só focar ela por enquanto Boa, ela vai jogar antes Não, como assim Caralho, velho Eu precisava de uma flecha certeira ali agora Vou aproveitar esse momento Butim, conjunto de bens que são te retirados dos inimigos Em razão de uma investida, ataque, convito, etc Que que deu Faz mais sentido agora Eu vou salvar da minha mãe Aqui Ai Uff, ainda bem que deu pouco dano Eu podia ser muito pior Eu só pego o sangramento no meu carinha, né Da hora Nossa, todo mundo com sangramento Socorro Esse boss não é difícil, velho O problema é só esse negócio de puxar o cara do seu time Que ele não se garante sozinho, né Agora que eu tô aqui de posição, você protege Que ódio Obrigado, Zinho Por nos agradecer com sua presença de novo, tá Ahn, não vai adiantar marcar nada Ahn, não vai adiantar marcar nada Agora vai puxar o Heorin Não, uh, resistiu Nossa, ainda bem, velho Ainda bem, cura em grupo Boa, dois críticos de cura Maravilhoso Maravilhoso Vou jogar marcação nesse aqui pra tirar a proteção dele Ele tá me incomodando horrores Esse cara aqui Eu sei que ele vai puxar outro Se eu matar ele, mas Pelo menos eu vou lhe dar uma ajuda Resiste, por favor Caralho Mano, eu vou comer o biscoito do cachorro aqui O biscoito do Scooby, velho Acho que é necessário 50% de dano Mais 15% de precisão É isso Vai, Scooby Rapaz, não achei que ia vir tanto sangramento nesse negócio não Tá difícil aqui, velho Marca Acabou o tempo do negócio dela Vai, vai rápido Aproveita Aproveita pra dar dano, velho Toma, desgraçada 36 Sem esperança Sem esperança Sem esperança Rapaz, tá muito foda Desgraçada Aproveita Na porta da morte Você não conseguiu curar ele antes Você aguenta uma porrada Ainda, né Você vai morrer assim que ativou o stress Pelo menos Pelo menos vou tirar ele da porta da morte Mas vem e voltou Vamos lá, velho Vamos lá, time Boa, esquivou Brabo Morda ela 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 Ó, guardião Braba Muito bom Muito bom É agora Ah, acabou a marcação Boa marcação Mas eu vou, hein Eu vou Plow 13 Aproveitar qualquer dano que eu consegui dar nela Tô nem aí Cura em grupo Guardião é quando você atinge sem destresse Tem risco de seus carinhas atingirem a aflição, né Que é um bagulho negativo Eles vão ficar tirando o stress de todo mundo Toda rodada que for deles E tem chance de ativar a virtude Que é muito menor Que é esses negócios que aparecem Guardião Ou você ficar amarelinho E aí quando ativa a virtude Você tira o stress de todo mundo Quando chega na sua vez E não ganha essa penalidade de stress É 100 e o stress de volta para 0 No caso Dependendo Amentei a chance de crítico aqui Vamos lá, galera Vou ter que resistir mais um Putz, ele vai proteger de novo Ela tá com 9 de vida Só 9 Resiste, uma vez na sua vida Meu Deus do céu Você me fode muito fazendo isso Ela esquivou A única que não podia esquivar Esquivou Ok, esquivaram dois Ainda tem a transposição Ele vai mandar provavelmente Usa o buff Uh, isso aí machuca Caralho, velho Eu podia usar essa aqui Que dá 2x4 de dano Porque esse aqui vai proteger o cara Só pra aproveitar E tira um pouco da precisão dela Até isso, acerta o cara Não tem ataque Agora ganha ajude Derrindo o nó Obrigado por voltar, estamos muito gentios de sua parte de me ajudar de vez em quando. Não dá, não dá. Todos os golpes aqui são posição 2 e 4, quer dizer, 3 e 4. Esse aqui morre agora, por outro negócio aqui. Então eu vou voltar, se bem que não vai dar para dar na jeito nenhum, mas volta aí. Pelo menos se curar eu consigo, até o Sven voltar. Fugir nada. Me recusa a fugir. Ele tirou nosso estresse estando do outro lado, compreensível. Sven volta para cá imediatamente. Vai chamar o cara de novo lá. Volta para cá, Sven, caralho. Acaba o negócio, mano. Volta para cá, filha da puta. E agora, o teste verdadeiro. Pegue rápido ou expire. Não dá para cá. Ah, não dá, mas é muito foco. Que isso, velho. Pelo amor de deus, velho. Só puxa o mesmo cara, velho. É sempre ele, velho. Todas as vezes que eu vim nesse boss aqui, é sempre ele. Estrela está chegando em 200 já. Eu não vou usar skill de dano na Mega, velho. Se bem que o dela não pega também. Não pega. Posição... Não dá para trocar no meio da batalha, né? Skill dá para trocar no meio da batalha? Não dá. Colou sem. Senta nessa missão aqui, João. Ah, calma aí. Eu só preciso que ela não puxe o Sven. Se ela não puxar o Sven, a gente mata. Mas está difícil esse RNG aí, velho. Não dá para comer para encher o negócio. Talvez eu consiga te curar no seu turno, né, filho? Vamos tentar. É, não. Ela vai bater antes. Resistiu. Boa. Agora demos a boa vontade da RNG de nos ajudar. Vamos lá. Boa. Protegeu o Sven. Agora eu preciso que o Sven venha para cá. Obrigado. Você pode não puxar ele agora? Puta que para. Finalmente você resistiu, né? O filho da mãe. Caralho, mano. Só morre. Inferno. Inferno. Morre, desgraçada. Inferno. É. É. Puxa a planta. O batom eu tenho. Caralho, velho. Vamos embora daqui, velho. Você está doido, velho. Sabe? A única forma que tinha de acontecer o wipe aqui, que era extremamente fácil, ela parar de puxar o Sven e puxar a Meg uma vez. Eu não ia ter cura. Mega é nosso primeiro level 6, boa. Embrunho no estômago. Nictofobia, que isso. Sabia que ia fechar a cutscene E ainda, eu comecei a me cansar de convencional extravagância As histórias semelhantes disseram que a mansão própria era um portão para um poder fabuloso e imitável Com relic e ritual, eu senti todos os esforços para a escavação e recuperação dos longos segredos Exhaustando o que permaneceu de nossa família em trabalhadores e cobertos No final, nas caixas de sal, dentro das fundações mais baixas, nós despeçamos aquele portão antediluvial Eu nem ouvi essa cutscene aqui que não dá tempo de colocar na cara o jogo quando aparece essa cutscene Então eu estou vendo pela primeira vez também, mas eu sabia mais ou menos A cada passo despeçou a terra antediliva Mas nós estávamos no meio de morte e maldade No final, eu só saímos lágrimas e brilhando por essas arcades de antigo Até a consciência me falhou Você se lembra da nossa casa vencedora Opulente e imperial É uma abominação abençoada Eu te pedo de volta de casa, aclame seu direito de birth E entregue nossa família Das sombra das sombras Que tal? O que é o inferno? Música Ele disse! Ele disse o nome! Música 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 Legenda Adriana Zanotto